E ai pessoal, beleza? Continuando a série Dossier Master System Vamos com o Hang-On Joguinho de moto ai De 1985 Beleza, vambora Opa, ai, já tomei? Que isso? Os caras estão me passando Porra Porra Ai Os caras me passam por cima e já explode? Pode? De novo Ah, já terminou assim? Qualquer ideia aqui Não entendi direito Não entendi Não entendi Ah tá, para cima e para baixo é marcha, entendi. Ah, entendi, ai já tomei. Acabou o tempo, de novo. Ali é low e top, começa com a marcha baixa e tu vai passando a marcha, entendi. Só um não passou até agora. Esporro! Devia se controlar quando esta no top a marcha. Olha que esta é a primeira fase ainda. Tu encosta no cara e tu morre! É mole! Esse aqui era a raiz mesmo, hein? Putz, aquilo... Acabou! De novo! De novo! Certo, eu diminui a marcha nas curvas, né? Eu diminui e acabei aumentando. De novo! Vai perto! Caraca! Beleza pessoal, esse aqui é o Hang-On. Mais um clássico aí do Master System. Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!